Tivemos há pouco a decisão do Comitê de Política Monetária que manteve inalteradas as taxas de juros de curto prazo em 6,5%. O mercado esperava ter alguma sinalização de flexibilização dessa política monetária, mas não foi o que trouxe a decisão, o texto que acompanhou a decisão, que fala em diminuição de riscos na economia global, normalização de políticas monetárias em países envolvidos, ou seja, o fim da alta de taxa de juros em alguns desses países, e o risco, aí sim, algo um pouco mais pessimista, de desaquecimento da economia global. No cenário interno, o Copom fala em riscos de quebra de expectativas em relação às reformas, ou seja, se nós tivermos a falha do governo Bolsonaro em produzir tais reformas, isso poderia mudar a percepção de risco, nas palavras do Banco Central, e aí nós teríamos uma expectativa de aumento da inflação e prêmios de risco maiores. É uma decisão relativamente negativa para o mercado de ações, que esperava uma sinalização de corte mais clara, ou pelo menos em algum horizonte de tempo, então não devemos ter uma reação muito positiva do mercado em relação a isso, na verdade hoje talvez o mercado estivesse precificando essa quebra de expectativa, já que a bolsa caiu de maneira até significativa, e fica mais clara ainda a importância das reformas para que nós tenhamos um ambiente que permita a redução adicional da taxa de juros. Então, o que o Copom sinalizou é a manutenção dessas taxas por mais tempo, um equilíbrio nessas taxas de juros por mais tempo, e a surpresa positiva ou a expectativa melhoraria, no caso na queda das taxas de juros, se nós tivermos um bom andamento das reformas, e o outro olho, um olho no peixe, outro no gato, o olho no gato seria o olho no mercado internacional. Como é que isso se traduz em movimentação de preços de títulos de dívida, especialmente dívida pública? Se você tem uma expectativa de diminuição da taxa de juros, os títulos atuais, especialmente os prefixados, eles vão valorizar. O contrário vai acontecer se os juros subirem. Então, para quem acredita numa melhora do cenário brasileiro, a expectativa seria de compra de títulos prefixados, acreditando na sua valorização. Por outro lado, se a expectativa seria de alta na taxa de juros, aí a aposta seria em pós-fixados. Basicamente, é isso que nós tivemos de interpretação em relação a essa decisão. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!